. 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 Estou recebendo a invasão da segunda fila. Sempre é uma coisa que faz tremer qualquer coragora. Estou entrando dessa forma na posição. A 3. Está ficando gravando a torre em B3 também. A torre em B3 não pode. Tem um golpe. Se a torre sai da forma da B, tem torre por D3. Então, a torre também fica essa necessarização. Só que, agora, como a Locke faz torre A2, está atacando o peão de A2, crente que torre e disculpa uma recuperada pelo menos no peão e já vai ficar uma torre aqui, por trás dos peões do peão passado, impedindo, realmente, dificultando o seu avanço. E, com isso, a Locke aspira a uma determinada igualdade. Pelo menos recuperar um pouco da partida. O erro engano. Demonstrando o simples propósito de azacar com vigor os fracos, peões de A3 e A4, de A4. Então, a Locke perde o controle dessa primeira posição e comete o erro decisivo. Esse é o erro decisivo. Para seguir lutando, aqui é imperioso dobrar a torre. para a torre. Ou seja, ele jogar aqui, joga essa torre. Aquela mesma, a coluna C, aquela mesma que foi seriamente dominada pela trânsito. Então, pedindo proposta de trova de C3, vou desafiando e poderia seguir aspirando o melhor educador que partiu. a torre. Agora sim, esse meu de A3 está sendo real, ele está atacado. E, com certo alívio, uma das flores ativas do Anandes já desapareceu. Com esperança, Anandes coloca uma placa e cala nas criações das pretas. com este lance aqui. De imediato, percebendo a condição que este coordenado entende pelas flores pretas, Anandes procede a um corte da atividade entre as três peças principais desafiantes, arrematando, imediatamente, a torre. O lance em cavalo de A4 impede a fuga da torre de A2 para A1, porque se devem ser antecedentes. Então, não resta a torre de A4. Outra coisa. Ah, e se torre volta, este cavalo salta para cá. E agora, e agora, salta para cá, ele é medido a torre de A3. Também, após a excelência aqui, as brancas seguem uma condição extremamente montagrada. e agora, a barriga está na chave da terra. A barriga está na chave da terra. E aqui um fato curioso. Em razão da deficiente organização do biografiano, os biões práticos do mar agora se convertem em inimigo falange devidamente apoiado por as suas peças. Além disso, por que um B3 que não fora constituiu vantagem na final das pretas, agora também pode ter o risco de ser capturado a qualquer momento. Carvalho de Ciro, o estrangeiro final, essa tentativa de sustentação de alguma resistência, desculpando assim o risco catalão e atacando avalanche dos informados, dispara e vigorosa a solução de transformação de vantagem para o papel do campeão. Simplesmente, por exemplo, devolvendo o peão de vantagem, mas compensando a perda material com a criação de um terrível peão de bala, que irá escravizar a dor e preta permanecendo na casa B8 para evitar fatal permissão. O risco catalão mostra o flagrado. Ele forma e o peão de impacto. Complicando a corrente em defesa da casa B8, fica lá escravizado. E nessa situação agora, com a sujeição total das peças pretas da defesa para evitar a ação do PMP, o reino inicia uma ação de rapinagem dos desamparados que foram em centrais do Papalópolis. A linha B3, B4, B4, abandono. Essa partida constitui especial da lição de como o jogador deve ser confrontado em uma situação desfavorável e misericórdia. Estabelecendo um plano adequado para a administração do risco, Anand colocou seu adversário em uma situação de desconforto com a mobilidade ideólica que apresentou uma posição crítica por ele especializado. Nessa situação de desconforto, ligando o irmão às ideócritas numa situação do risco, Topalópolis não acertou o rumo embora tivesse criado um risco de paradão. Tandinho administrou o risco a seu modo, mas não conseguiu trazer e traduzir sua atitude em resultado que fosse veneno. Portanto, pensei o que melhor soube a administrar o seu risco. Continuará na parte 2 em palestras no dia 12 de maio. Não percam tudo. Obrigado. Pessoal, muito agradeço a todos e agradeço a vocês que nesta sexta-feira, sábado, teremos o início do nosso torneio do Atlântico Internacional da URI, 2ª Copa Cidade de Curitiba, com R$ 1.500,00 por ele. Temos aí já garantido a participação de dois mestres internacionais, cinco mestres fritas, e a deseja de esses campeões paranenses. Já confirmados o torneio de sexta-domingo, duas horas no caldo, a poucos convidados, que puderem vir jogar, porque não poderam vir jogar, que pelo menos nem assistir, acompanhar as partidas, que vai ser um evento de altíssimo nível. No mínimo, ele vai aprender muito pouco com os mestres aí, né? O Ernesto, ele, que imprimiu algumas ópias do...